Oi gente, bom dia! Hoje vamos fazer um passeio aqui no zoológico de Cork e eu quero mostrar pra vocês tudinho como que é, qual o valor da entrada, como faz pra chegar a gente tá no bairro do Blackwood e vamos até a estação de trem Bora comigo! E tudo bom pra vocês? Hoje eu estou aqui nesse lugar que eu não sei pra ir pro zoológico, então aqui na frente de um trem eu vou mostrar pra vocês aqui Gente, se inscrevam no canal, tá? E se vocês são inscritos, não tem problema, é só deixar o seu like Ou, e também apertar o sininho, se você, apertar o sininho é só o seu like mesmo Mas não aperta o dedo de novo, hein? As bicicletas aqui são da Coca, né? Tá marcado Que você paga 10 euros anual e pode usar Daí vem um cartão pra você, você passa o cartão, pega a bicicleta e depois coloca em outro ponto, né? Também de bicicleta da Coca Aqui eu acho que tem um quilômetro mais ou menos sem outro ponto, bem legal São de trem, vem de Dambi Dambi, nós vamos ir pra Cobi Estamos na plataforma 2, sentido Cobi Tchau, crianças E aí, eu vou pegar o cartão, né? 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 E aí, eu vou pegar o cartão, né?